Olá, Kim Katagiri, tudo bem, Serginho? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Você não acha muito difícil confiar em vocês com a camisa do Naruto? Não, imagina, o Naruto é um sujeito que desde o início teve uma infância muito difícil, foi criado sem os pais, pode ser um pouco duro... Prendeu jutsu, né? Pode ser um pouco duro às vezes, mas ele é um sujeito persistente que acredita nos seus ideais. Cara, sabe que eu já... eu nunca te conheci pessoalmente, temos várias pessoas em comuns que já falaram com você, o Arthur veio aqui, foi uma entrevista muito legal, Rogério Morgado, você defende vocês aqui do MBL. Ele é um menino muito legal. O Kim, você já entrevistei no Pânico, né? Eu já entrevistei ele muitas vezes no Pânico, desde 2015, eu acho que a gente... 2015, sim. É, antes de ele ser... antes de ele entrar pra política, né? Que eu lembro que eu acho que era contra... era quando vocês lançaram o MBL. Isso, as manifestações pelo impeachment da Dilma. Inclusive, em 2015, você... eu acho que você nem pretendia ainda ser político. Não, ainda não. Em 2015, ainda não. O que seus pais acharam quando você lançou que você gostaria de entrar pra política? Ah, eles... ao mesmo tempo... Primeiro que quando eu tive a primeira projeção, foram pelas manifestações, e... e meu pai era um... um japonês certinho, assim, então ele pensava meio que, tipo... Puta, meu filho tá com umas manifestações. O meu nasmo, né? Japonês certinho. É, ele tá nas manifestações aí, um negócio meio esquisito, aparecendo num jornal com umas coisas aí... Por que você não faz a faculdade e fica... segue uma profissão e fica tranquilo? É... minha mãe sempre morreu de medo. Morre de medo até hoje. Ela fica lá vendo 24 horas a TV Câmara pra ver se ninguém vai me bater. Você tem medo? Porque vai... Não, medo... Vai além da Câmara, né? Vai além do radicalismo político. Vai pra fora. Não, medo eu tenho. Medo eu tenho por mim, tenho por minha família, mas eu não posso me deixar paralisar pelo medo. Mas você sai na rua, tipo, sozinho? Saio, saio. Como que é? Xingam pra caramba? Não, não é... Também não sou... Não é isso, mas aí a gente tem que lembrar de lá de trás. Na época, em 2015, quando ele lançou o MBL, que era contra a Dilma, enfim, né? Que era, no caso, na época do impeachment. Isso. Ele era visto como o herói, certo? Pra direita. Pra direita. Depende do lado, por exemplo. É essa a questão. Eu, naquela época, era proibido eu andar na Rua Augusta, que eu sempre, sempre vinha a gente bater. Sério? Sim, na época da Dilma, a esquerda tava enfervorosa, né? Hoje, não. Hoje, eu ando na Rua Augusta, o cara já fala, pô, você é um fascista, mas a gente aceita você, porque você tá contra o Bolsonaro. É, então, isso que eu ia te perguntar. Vamos começar, que esse papo chato você já deve ter respondido um bilhão de vezes, mas eu também quero saber. Sério. Porque, assim, hoje no Brasil, você tá... As pessoas... Você tá de um lado. Se você é contra o Lula, você é a favor do Bolsonaro. Se você tá com o Bolsonaro, você é a favor do Lula. Você odeia os dois, você quer os dois fora, mas o Brasil não vê isso. Quando vocês começaram com o estudo, querendo ou não, dê uma ajudada no Bolsonaro. Dê uma impulsionada ali. Impulsiona bastante. O MBL, hoje, visto internamente, né, os cabeças do MBL, vocês se sentem um pouco responsáveis de ter colocado o Bolsonaro lá? Sim, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, no segundo turno teve uma participação, fez campanha no Nordeste pro Bolsonaro, se reuniu com ele depois lá da facada, no segundo turno, ele tava se recuperando e tal, chamou a gente pra ir lá no Vivendo das da Barra, lá pra conversar, ele, o Hélio Negão, e ele pedir pra ajuda, nossa ajuda, pra fazer campanha que ele não poderia fazer, e prometendo que ia ser um cara razoável, que ia seguir as pautas economicamente liberais, etc e tal. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem nossa parcela de responsabilidade. Que a gente assumiu publicamente, aliás, é a única instituição que eu conheço, política, que fez um meia-culpa, nunca vi da imprensa, nunca vi de nenhum outro partido político. Quando apoiamos e erramos. Apoiamos e erramos, né? O Alexandre Frodo. Foi em 2019. E o que que ele falou pra vocês que ele faria, que ele não fez? Nossa, bom, acho que dois pilares principais de traição do governo Bolsonaro. Primeiro, questão de combate à corrupção, né? Ele já começou nomeando Augusto Aras pra Procuradoria Geral da República, que é um sujeito que destruiu todas as forças-tarefas de combate a crime de colarinho branco no país inteiro, né? Ele é um grande crítico da Lava Jato e de outras operações. E ele desmontou todo esse modelo de força-tarefa, que é o Ministério Público trabalhando junto com a Polícia Federal e fazendo grupos de trabalho específicos pra crimes de colarinho branco. Depois ele sancionou e apoiou a aprovação da emenda do juiz de garantias, né? Que é basicamente um segundo juiz que um juiz conduz à investigação, um juiz determina busca e apreensão, quebra de sigilo, acompanha o processo com a polícia e outro juiz recebe aquele papel sem participar da investigação e ele julga. A gente é contra esse modelo e a gente acha que é inviável no Brasil porque a gente sequer tem comarca hoje que só tem um juiz. Então não tem sequer como fazer isso. Tanto que o Supremo suspendeu essa aplicação. Ele sancionou o cara que era o bandido bom, era bandido morto. Quando chegou no Flávio Bolsonaro, ele entrou com a ação pra suspender todas as investigações envolvendo o COAF, que é o órgão que fiscaliza operações suspeitas de lavagem de dinheiro, muitas vezes com tráfico de armas, com tráfico de drogas. Ele, no pacote anticrime, ele boicotou também a atuação do então ministro Sérgio Moro, não se empenhou pra aprovar, aceitou todas as distorções que foram colocadas no texto, ele sancionou no final, fez uma nomeação pro Supremo Tribunal Federal, negociada com o Centrão e ele que dizia fazer o enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, ele que dizia que ia mudar e etc. Colocou mais no mesmo, indicou pra ser ministro da Justiça o ex-assessor do Dias Toffoli e ele que era, sempre chamava o Toffoli de advogado do PT, que ia fazer o enfrentamento, ia fazer o combate, traiu nessa pauta também. Sancionou lei de abuso de autoridade, que era uma pauta do Renan Calheiros pra retaliar juiz, promotor, delegado que atuasse em investigação de combate à corrupção. Limitou a delação premiada, né? Se a Lava já tivesse começado, depois dessa sanção da lei de limitação de delação premiada, não aconteceria nada, né? Porque ela limitou pra só aquilo que o sujeito se propõe a confessar. O promotor não pode mais perguntar nada, o delegado não pode mais perguntar nada. E aí ele sancionou essa legislação também com receio dos escândalos do Flávio. Então, o primeiro pilar de combate à corrupção, ele já traiu completamente, foi... A gente retrocedeu na realidade, não foi nem que não andou a pauta. A gente retrocedeu muito. E da pauta de liberalismo econômico também, a gente viu que o Paulo Guedes, que ia ser o cara que ia mandar, ia fazer, ia acontecer, muito ruim de trabalho, né? O cara que joga as coisas, sai falando, sai prometendo coisas e não cumpre nada, né? Então, a gente não teve nenhuma privatização até agora, né? Até agora, o que a gente teve foi... Porque privatizar tudo, não privatizou nada. Pior, criou uma empresa estatal, que é a Nave Brasil, que é a empresa de navegação, dizendo que tinha criado para privatizar a infra-aero. Não privatizou a infra-aero. Na privatização da Eletrobras, obrigou os governos estaduais a contratar mais empresas estatais para contratar energia cara e suja de termoelétricas, só para dizer que entregou uma privatização, mas contratou, deixou nossa energia mais cara por causa disso. Aumentou a tributação agora... Isso é culpa do Bolsonaro. Do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Isso é culpa do governo, ok. Aumentou agora, mandou uma proposta de reforma tributária que deixa o sistema tributário mais complexo e que aumenta a tributação na parte do setor produtivo, né? Foi um negócio bizarro que ele mandou e... Acho que é 15% ou 20%. Ele diminuiu 2,5% o imposto de renda sobre pessoa jurídica e aí tributou 20% e aí diz que não tem aumento de carga tributária. E agora na reforma administrativa, que era um sujeito também, né? Liberal, combater privilégio, etc e tal. Deixou de fora juiz, promotor, deixou de fora membro de poder, deputado, senador, que é realmente o problema, né? Da desigualdade promovida pelo Estado brasileiro. Fiz uma emenda, inclusive, para incluir todas essas categorias. Eles foram lá, fizeram pressão, afrentas, né? Que junta todas as associações de juiz e de promotores. Se juntou, foi lá a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil falar que férias de 60 dias para juiz é cláusula pétrea, que a gente não poderia mexer porque é inconstitucional. Olha que bizarro, né? Até manda, né? Não, e o juiz ganha muito dinheiro, né? Sim, exatamente. Se não é uma média salarial nos tribunais estaduais de 40, 50 mil reais. Mas tem caso do cara que tirou 400 mil reais porque eles criam verbas e auxílios que, por exemplo, ele queria um novo auxílio creche. Aí ele fala, olha, a gente criou esse auxílio creche aqui, só que durante os últimos 15 anos que eu fui juiz eu não recebi, eu preciso receber retroativamente. E isso se mantém no texto da reforma do Bolsonaro. Então, pô, que não é uma reforma só para a base, não adianta para nada. Você precisa mexer no topo. É um roubo retroativo. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo.